Na noite do sábado santo, 26 de março, o arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Uranita Empesta, presidiu a Vigília Pascal, a mais importante celebração do calendário litúrgico cristão na Catedral Metropolitana. A primeira celebração oficial da Ressurreição foi marcada por diversos elementos, remetendo os fiéis às promessas feitas por Deus no Antigo Testamento, até culminar com a definitiva aliança firmada pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. A benção do fogo e da luz, uma longa liturgia da palavra e a renovação das promessas do batismo prepararam os fiéis para a ceia eucarística, ponto alto da fé e da vida cristã. A celebração terminou com a benção final e os votos de Feliz Páscoa.